Alô meu povão da Unidos da Tijuca, minha casa de barro João, vai meu ritmo! Fala Brasil, Brasil devagar quando, porque o santo é de barro, a natureza e a matéria Deus criou, A bela arte o homem o valorizou, lá no sertão, esta matéria é transformada em modelo, E aquele que trabalha nesta arte faz valer o sacrifício pra poder sobreviver. Bento que Bento é o barro, Bento que Bento é o prate, pra boca do corpo, sertanejo lhe abaste. Bento que Bento é o barro, Bento que Bento é o prate, pra boca do corpo, sertanejo lhe abaste. E a imagem, a imagem do santo, foi feita para quem tem devoção, Este santo faz milagre, nativa e a profissão, deste barro se faz tudo, deste barro pisa o chão. Deus fez o homem, e o homem faz a arte, e se alastra em toda parte, desde sua criação. A arte é frágil, mas o homem é muito forte, não se quebra, é verdadeiro, porque Deus é brasileiro. Que maravilha, que beleza, tão sigela, que grande arte, mas carinho, se espacela. Que maravilha, que beleza, tão sigela, que grande arte, mas carinho, se espacela. Fala Brasil! Brasil que vai dar com a doce, o outro que é o santo é de barro, a natureza e a matéria, seu senhor. A tela azul, o homem que valorizou, lá no sertão. E o que tem? Essa é a matéria transformada em modelo, pra aquele que trabalha nessa arroba, A salveiro, a sacrifício, a cor deus sobreviver. Tem que ver se é barro, tem que ver se é frágil, pra voltar no fogo, seu banheiro é barro. E de novo! Tem que ver se é barro, tem que ver se é frágil, pra voltar no fogo, seu banheiro é barro. E a imagem? A imagem do santo. Hoje em dia para quem tem depressão, esse santo faz milagre, pra se vai a processão. Nesse barro se faz tudo, nesse barro tem o chão, Deus fez o homem. E o homem? E o homem faz a arte, e se a larga em todo o bar, tem que se faz a friação. E a arte? A arte é frágil, mas o homem é muito forte, não se quebra, tem pra ter, o que Deus é pra se ver. Que maravilha, que beleza tão singela Que grande arte, mas caindo se espacela Que maravilha, que beleza tão singela Que grande arte, mas caindo se espacela Olá Brasil! Brasil de vaca Que beleza de ritmo!